Item 5, processo 48.500, 34.61, 2014, 33. Recurso administrativo interposto pelas empresas Baguari 1, geração de energia elétrica S.A. e Baguari Energia S.A. em face do auto de infração nº 8 de 2014 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento dos procedimentos de rede aprovados pela ANEL. O diretor relator, doutor Reis Barros, informe que há pedido de sustentação. Em 7 de setembro de 2012, a SFG realizou fiscalização na UHE Baguari, de propriedade da Baguari 1, geração de energia elétrica S.A. A fiscalização teve como escopo a verificação dos procedimentos de operação e manutenção da usina, a análise das condições gerais de sua instalação e a verificação da existência e vigência da documentação necessária para a operação da usina. Em 12 de novembro de 2012, visando a obter informações complementares referentes à fiscalização da SFG através do Fax 209, de 2012, solicitou que a Baguari fornecesse relatórios definitivos referentes à ocorrência grave na unidade geradora 3. Em 22 de novembro de 2012, a Baguari, através da correspondência SRM 429, de 2012, encaminhou em relatórios da referida ocorrência. Em 5 de novembro de 2012, foi lavado o termo de notificação, o 0244, e o seu respectivo relator de fiscalização. Em 22 de fevereiro de 2013, a SFG, através do ofício 108, reenviou o termo de notificação e o seu RRF a Baguari, tendo em vista que a superintendência não havia recebido até aquele momento nenhuma manifestação do agente ao referido o termo de notificação, bem como o aviso de recebimento, oriundo os correios. Em 11 de março de 2013, a interessada, através da correspondência SRG, apresentou a manifestação. Em 2 de julho de 2013, a SFG, através do ofício 323, solicitou a ONS que verificasse a ocorrência na UGE 3, da UHA Baguari, em 11 de março de 2011, que havia sido corretamente contabilizado na apuração dos indicadores da usina. Em 2 de agosto de 2013, a ONS, através da carta 0840, informou que a Baguari havia registrado incorrecamente a disponibilidade da UGE 3, do SAMUG. Dessa forma, foi necessária a retificação desse registro e, consequentemente, o recalco das taxas TAPE e TFA. Após análise da manifestação da Baguari, a SFG considerou procedentes as alegações apresentadas as constatações C1, não conformidade N1, C2, não conformidade N2, C3, não conformidade N3, C5, não conformidade N5, C6, não conformidade N6. Todavia, considerou improcedente a justificativa apresentada na constatação C7. Diante da confirmação da N7, a SFG lavrou a autoinflação o 008-2014, em 25 de junho de 2014, por meio do qual aplicou a multa de R$ 571.724,85. Em 23 de julho, a Baguari, através da correspondência CER, regulação a CREG 148-2014, interpôs recurso à autoinflação. Em 30 de julho, apresentou o complemento do seu recurso, por meio da correspondência a CERG 151-2014. Em 2 de maio de 2015, o processo foi redistribuído. Em 11 de fevereiro, a minha assessoria, através do memorando 31, solicitou análise da PGE em relação às alegações da recorrente. E, em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer o 290-2015. Esse parecer foi emitido em 2 de junho de 2015. Em 9 de agosto de outubro de 2015, a Baguari, através da correspondência 131, apresentou o memorial com esclarecimentos adicionais ao processo, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Marcelo Araújo, representante da Baguari 1, geração de energia elétrica S.A. Muito bom dia. A hidrelétrica Baguari é uma usina de 140 megawatts, 80,2 megawatts de garantia física, cuja entrada de operação comercial da última unidade geradora se deu em 19 de maio de 2010. Fazendo uma recapitulação muito breve do histórico, no dia 11 do 3, como foi dito, ocorreu um sinistro envolvendo a unidade geradora 3 e a consequente retirada de operação. A UG3 foi completamente danificada e teve que ser inutilizada, sendo necessária a fabricação de um novo gerador, cuja reposição se deu 12 meses após o evento. O consórcio informou imediatamente a ANEL e foram realizadas reuniões específicas, tanto com a SRG quanto a SFG, onde foi discutido o tratamento regulatório cabível a esse tipo de evento. Tanto sob a ótica do operador, a visão técnica, quanto sob a tratativa comercial, que é a visão CCE. O pedido da concessionária envolveu a retirada em operação comercial da unidade geradora e, através do ofício, por meio do ofício 599 de 2011, SFG-SRG, a decisão foi pela não emissão de despacho para a suspensão da operação comercial da unidade geradora 3. A decisão tomada pela ANEL foi que essa disponibilidade, essa indisponibilidade, fosse contabilizada nos índices TAFE e TAPE da usina hidrelétrica, o que penalizou, sobremaneira, o agente gerador. A retirada da UG3 no período de fabricação de uma nova máquina, que levou 12 meses, faria com que a OHE perdesse 8,35% da sua garantia física durante esse período, o que resultaria numa exposição em termos de custo na ordem de 4,6 milhões de reais. Enquanto que a aplicação da indisponibilidade sobre os referidos índices, ao longo da janela de 60 meses, já custou um montante na ordem de 31,3 milhões. Aqui só uma recapitulação do ofício 599, citando os termos em que concluímos que as indisponibilidades verificadas na OHE estão compreendidas nos índices de referência utilizados para o cálculo da garantia física do empreendimento, não sendo necessária cassação ou suspensão da operação comercial de suas unidades geradoras. Dessa forma, os períodos de indisponibilidade relatados na OHE Baguari estão caracterizados como dessa natureza. Em termos de efeito da decisão da SRG e SFG, a retirada de uma máquina, ela provoca aí uma saída de 6,7 MW médios, o que equivale a 8,35 da energia assegurada da usina. Isso distribuído ao longo do tempo, fazendo uma análise comparativa da exposição que foi o nosso pleito de saída da unidade geradora 3, teríamos aí uma exposição de 12 meses, em uma ordem de 68 GWh. E, em relação à aplicação sobre os índices TFP, uma exposição superior a 100 GWh, ao longo do período de 60 meses. Não vou citar os detalhes em relação à aplicação dos índices, já foi discutido anteriormente, mas a qualificação da indisponibilidade forçada versus programada não afetou o índice de disponibilidade total da usina. Portanto, não houve impacto negativo nem positivo para a usina hidrelétrica e na CCE, muito menos para a sociedade. O índice de indisponibilidade total da hidrelétrica Baguari, durante todo o período de ocorrência, permaneceu correto. A resolução ANEL 541, 2013, cita que o índice é obtido pelos produtos das taxas de indisponibilidade forçada versus programada. A disponibilidade total verificada estava refletida no índice de indisponibilidade total apurado pelo ONS. Logo, não houve nenhuma vantagem ao HE Baguari. Apenas citando dessa forma, esta SFG procedeu à análise desses dados e pôde confirmar que, apesar dos valores da TAFE e TAPE terem sido calculados incorretamente, os valores mensais de indisponibilidade verificados sofreram uma variação ínfima, portanto, não trazendo possíveis vantagens para Baguari. Item 22 da análise do pedido de reconsideração. Dessa forma, como pleito do consórcio Baguari, solicitamos a conversão da penalidade de multa em advertência, à luz do disposto no artigo 8º da Resolução ANEL 63, 2004, e também da manifestação da Procuradoria nesse sentido. Apenas citando a manifestação, ponto 54. Não obstante, caso a diretoria da ANEL entenda presentes, no caso concreto, ambos os requisitos previstos no artigo 8, incisos 1 e 2 da Resolução 63, 2004, poderá converter as penalidades de multa em advertência. O artigo 8 cita. A penalidade de multa capitulada nos artigos 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores à da sua ocorrência, e as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. E o segundo ponto, caso não seja acatado pedido de conversão em advertência, uma reavaliação do valor da multa aplicada, à luz do princípio da proporcionalidade. Agradeço a atenção de senhores. Bom dia. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 290, 2015, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar caracterizada a infração prevista no artigo 6º, inciso 16, da Resolução 63, 2004. Trata-se de análise de recurso administrativo e deposto pela Baguari e geração de energia elétrica S.A. contra o alto de infração 08, 2014, da SFG. Durante a fiscalização, a SFG identificou para o período de março de 2011 a abril de 2012, segundo os dados constantes do relatório de avaliação do desempenho da manutenção de equipamentos, o RAD, elaborados pelo ONS, que o valor da disponibilidade programada estava alto, acima de 5%, enquanto que o dado disponibilidade forçada permanecia abaixo de 3%. Entendeu a fiscalização que estes índices foram apurados pela Baguari de forma incoerente, vez que no período citado, a disponibilidade da usina foi alta, devido ao sinistro ocorrido na unidade 3. Relatou que em 11 de março de 2011, houve uma descarga elétrica que acionou o sistema de proteção da usina, o que gerou o estado operativo, desligado automaticamente por atuação do sistema de proteção ou controle. Após o desligamento forçado, houve a tentativa de religamento da unidade, que deu causa a outros danos na unidade geradora, assim, essa ocorrência deveria ter sido apurada como disponibilidade forçada, o que elevaria o percentual registrado de apenas 3%. A STFG, em 2 de julho de 2013, consultou o ONS, através do ofício 323, a respeito da adequação da contabilização da apuração dos indicadores da usina. Em resposta, o ONS emitiu a carta 840, onde informou que a Baguari havia registrado incorretamente a disponibilidade da usina 3, do SAMUG, sendo necessária a retificação deste registro e, consequentemente, o recalculo das taxas TAPE e TAFE-A. E aí, transcreva a seguir o trecho do ofício do ONS. No dia 11 de março de 2011, às 20h26min, ocorreu uma perturbação envolvendo a usina Baguari, que provocou o desligamento das unidades geradoras 1, 3 e 4, e, no caso da unidade 3, permaneceu desligada para verificações e inspeções pela equipe de manutenção. O ONS registrou corretamente que a unidade 3 do SAMUG, o estado operativo, desligado automaticamente por atuação do sistema de proteção ou controle. No dia seguinte, 12 de março de 2011, ainda com a unidade 3 desligada para avaliação e inspeção, o agente registrou no sistema SGI, às 11h41min, a intervenção a número 07.698-2011, e para essa unidade de geração, classificando o encorrecamento como urgência, e com início igualmente indevido, programado para 11h45min, desse mesmo dia. Segundo o mesmo registro do SGI, o motivo para a execução da intervenção era a investigação da causa do desligamento da unidade 3 ocorrido no dia anterior. Esse mesmo registro, desligamento em urgência, foi transferido para o SAMUG, substituindo o registro anterior, o DAO, e permaneceu durante todo o período de disponibilidade da unidade 3. Diante desses fatos, a geradora foi autuada, não conformidade à N7, por ter sido verificada inadequação em relação aos índices apurados de disponibilidade programada e forçada, tendo em vista que os valores declarados para o INS estariam divergentes daqueles verificados em campo. Assim, a SFG enquadrou na infração prevista no inciso 16º, artigo 6º da Resolução Normativa 63, qual seja, deixar de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANDEL, e aplicou a penalidade da multa no valor de R$ 571.724,25. Segundo a SFG, a Baguari classificou incorrecamente a intervenção da unidade 3, pois o critério utilizado por essa não é aplicado em unidade geradora que já esteja fora de operação devido a alguma faixa anterior que tenha ocasionado seu desligamento. Essa afirmação encontra guarida na linha D do item 7.4, submodo 6.5, Programação de Intervenção e Instalação de Rede de Operação. E aí citamos, a intervenção de emergência, intervenção efetuada em equipamento ou instalação, com o objetivo de corrigir falhas que tenha sido ocasionada seu desligamento intempestivo automático ou manual. E no caso da linha D, em relação à intervenção em emergência, de urgência, constitui intervenção de urgência, solicitadas com antecedência inferior a 24 horas com relação ao horário de intervenção ou com antecedência entre 24 horas com relação ao horário de intervenção. E não sendo possível, a INES programar as condições operativas do sistema em conformidade com os critérios estabelecidos dos procedimentos. Eu faria uma síntese entre forçada e programada. Uma intervenção forçada, a unidade já não está mais em operação. Numa unidade programada, a unidade se encontra em operação, pode ser até que ela, se ela tem uma determinada capacidade de gerar essa capacidade reduzida, vamos supor, um sobreaquecimento, e o agente, antevendo a dificuldade e, consequentemente, uma condição de operação mais desfavorável, podendo até chegar a queimar a máquina, até ele faz uma intervenção programada, quer dizer, programa-se com a certa antecedência. Então, a diferença da forçada é que a máquina já não está mais operando. E na programada, a máquina continua operando e existem condições necessárias de fazer uma programação, que pode ser de imediato, pode ser com uma semana ou um mês, mas a programada é planejada. A intervenção forçada, não. A máquina já está fora da operação e você tem que fazer a intervenção de todo jeito, que é o caso que aconteceu com a baguaria, a unidade 3. Em seu recurso, a baguaria afirma que no dia 12 de março de 2011, registrou corretamente o sistema de gestão de intervenção SGI, a intervenção 07.698-2011, tendo classificado como intervenção de urgência, em consonância com a rotina operacional AROEP.BR01. A geradora não contesta a observação da classificação incorreta, mas tenta atribuir ao INS a responsabilidade de ter realizado incorretamente a consistência da intervenção a 007.68-2011, tendo mudado incorretamente o estado operativo da OG3 da situação de ligamento automático para a situação de ligamento de urgência. Dessa forma, contrariando o que estabelece o item 5.2.4 da rotina operacional. Segundo a SFG, no item 22 da exposição de motivo para o alto de inflação, o 008, conforme a rotina operacional RO.AO.BR04, a consistência de mudança de estado da unidade geradora é uma atribuição de responsabilidade mútua dos agentes do INS. Dessa forma, a alegação da recorrente não encontraria respaldo dessa rotina operacional. e também a gente destaca aqui que o agente está com a máquina na frente dele, consequentemente, é como se ele tivesse que o resultado final seria uma consistência do agente com o INS quando nós não concordamos. O agente é que tem a responsabilidade de fazer adequadamente a interpretação nesse caso. A Bagori afirma em seu recurso que apesar da intervenção ter sido registrada incorretamente na SGI, o índice de disponibilidade total verificado foi calculado corretamente, ou seja, embora os valores individuais do TFPA e TI terem sido calculados incorretamente, o valor desse índice não sofreu alteração. Realmente, a SFG constatou isso. Eu vou dar um exemplo que, independente da situação, não existe alteração entre o índice de disponibilidade. Diante dessa afirmação, a SFG através do ofício 802 de 4 de novembro de 2014 solicitou ao NS os dados históricos dos parâmetros utilizados para apuração desses valores, tendo o NS atendido a essa satisfação por meio da carta 1860 em 28 de novembro de 2014. Após a análise dos dados, a SFG confirmou que apesar dos valores TFPA e TI terem sido calculados incorretamente, os valores mensais de disponibilidade verificada sofreram variação ínfima, portanto, não trazendo possíveis vantagens para a Bagori. Esclarece a SFG que quando do estabelecimento de valores a ser utilizados na dosimetria empregada para fixar a penalidade de multa ou do alto de fração foi utilizado um percentual duro referente à vantagem oferida pela infratura. ou seja, o fato de ter se colocado esse valor foi apenas com relação à importância e à abrangência, mas, evidentemente, que se eu fosse identificado uma vantagem oferida, evidentemente, que o valor da multa seria muito maior. Em suas razões recusais, na folha 94-125, a Bagori alega que a autoinfração 008-2014 viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de também violar os princípios de tipicidade e da motivação do ato administrativo, o que acarretaria o cancelamento do referido a autoinfração. Após ser consultada, a PGE, através de parte C-290, rebateu cada alegação e concluiu pela legitimidade da automoção. A geradora requeriu subsidiariamente a conversão da penalidade de multa em advertência, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Conforme disposto na resolução 63, a conversão da penalidade em advertência é possível, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. A infratura não tinha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência, as consequências de infração sejam de menor potencial ofensivo. SCFG entendeu que não seria possível a conversão da penalidade de multa em advertência, pois concluiu que a infração cometida pela recorrente é grave. Segundo a fiscalização, o registro incorreto da intervenção infrige o disposto dos procedimentos de rede implicou na apuração irreal dos indicadores de disponibilidade forçada e programada, os quais podem causar impacto financeiro positivo ou negativo. Isso durante a medição contábil estabelecida pela regra de comercialização da CCE e se deu em usina relevante para o sistema interregado nacional. Nesse ponto, cabe esclarecer que, diante da vigência da formulação matemática dos índices de disponibilidade, o TFA, taxa equivalente de disponibilidade forçada e apurada, e o TAP, a taxa equivalente de disponibilidade programada, a apuração de ambos é complementar. Isto é, no caso da Gabagari, se a disponibilidade for contabilizada como forçada ou como programada no cálculo do índice de disponibilidade, eles não serão afetados. então, há uma demonstração matemática que foi apresentada na nota 0277, em maio, naquela ocasião, a SRG, entre todos os encaminhamentos, propôs a alteração da fórmula do cálculo de TFA e TAP, para que tal resultado fosse mais preciso, com o ajuste indicado tanto para o cálculo da disponibilidade equivalente, quanto o índice de disponibilidade são iguais para quaisquer condições de operação em determinado empreendimento. Afigurou um indústrio por meio de um quadro as condições operativas de uma determinada usina. E aí, nesse caso, interessante da nota técnica da SFG, que foi feito um teste de consistência, considerando situações de operação de duas determinadas unidades geradoras, para verificar qual o impacto que isso teria no índice de disponibilidade, se considerar a classificação de forçada ou de programada. Então, para ilustrar a formulação, representarei aqui o exemplo trazido na nota da SFG. Apresenta a seguir um exemplo numérico de uma usina despachada centralizadamente com duas unidades geradoras de meia potência, uma hipotética usina 1 e uma hipotética usina 2. As duas usinas ficaram disponíveis durante o mesmo período, metade do mês, por motivo diferente. No entanto, no caso da A1, operou durante todo o mês, portanto, HP horas de operação prevista 720 horas e horas em serviço 720 horas. limitada a metade da potência. Portanto, ela está, do ponto de vista de hora, usou toda a, o tempo de hora utilizou total no mês, mas a potência foi a metade. Sendo que a metade do mês, esta limitação foi de disponibilidade forçada, no caso, as 180 horas e a outra metade de disponibilidade programada. Esse é o caso 1. O caso 2, a usina 2, operou a metade do mês, 720 horas, 360 horas, com toda a potência disponível. Então, percebam que a outra usou o mês todo, essa usou só a metade do mês, a outra metade ficou totalmente disponível. O período de disponibilidade foi composto, assim, por disponibilidade forçada durante a metade de tempo, 180 horas, disponibilidade programada, 180 horas. Portanto, independente do motivo, ambas as unidades geradoras ficaram disponíveis 50% do mês. Quando vamos fazer o cálculo de disponibilidade, é dado pela equação, essas equações aí, mas eu remeto à tabela 4, desculpa, à tabela abaixo. Na tabela abaixo, nós vamos, ao computar o índice de disponibilidade, verificamos que os valores de disponibilidade da máquina, tanto para a unidade 1 quanto para a unidade 2, elas são equivalentes, ou seja, 0,5. Portanto, não há nenhuma diferença. Então, se não há nenhuma diferença, por que é que essa é a preocupação? Hoje, tanto a SFG quanto a SFE, eles estão adotando um sistema de monitoramento das instalações, nós estamos chamando um sistema inteligente, que permite fazer fiscalização pontuais quando determinados indicadores relatam uma determinada valores que não correspondem a uma condição de operação satisfatória. Portanto, na hora em que nós temos uma usina com a indicação de que houve uma programação de manutenção, consequentemente, isso é um estado, e na hora que ela tem um índice elevado de programação forçada, consequentemente, isso enseja uma preocupação maior, isso à distância remota das áreas de fiscalização, para que possa fazer nessas empresas uma avaliação mais detalhada das causas fundamentais que estão levando àquela disponibilidade. Portanto, não se trata nesse caso de simplesmente colocar um índice A o índice B, se trata de um procedimento que está sendo adotado no sentido de que a fidelidade da informação é fundamental e essa fidelidade da informação é uma responsabilidade intrínseca do agente. Ou seja, o resultado da formulação não é afetado para a condição de disponibilidade da usina, portanto, não é relevante para o físico do FIDE, se a disponibilidade for classificada como forçada ou programada. Feito esse esclarecimento, apresentaria alguns contrapontos. A assimetria de informação entre o agente regulado e o regulador é um dos grandes obstáculos que dificulta o bom exercício das atividades de regulação, fiscalização e mediação de conflitos entre os agentes. Na tentativa de minimizar tal assimetria, são estabelecidas normas e procedimentos nos quais os agentes são pássips imprescindíveis no fornecimento de informações que servem de subsídio para a ferição da efetividade de regulamento existente, bem como possibilita identificar a necessidade de seu aprimoramento, sua revogação até mesmo a elaboração de novos regulamentos. Adicionalmente, essas normas e procedimentos, aqui destaca os procedimentos de rede, aprovados pela ANEL, também são utilizados no processo de fiscalização, visando verificar e monitorar a boa prestação de serviços concebidos, autorizados ou permitidos, que estejam sob a tutela do órgão regulador. No que tange a fiscalização de serviços de geração, vale expressar que é de extrema relevância a correta classificação de disponibilidade forçada e programada de unidades geradoras, isso porque tais índices, entre outros, são utilizados pelo SFG para realizar o monitoramento das condições operativas de usinas, sendo determinantes para indicar a necessidade de atuação ou não daquela superintendência junto aos agentes cujos índices estão destoantes dos valores considerados como de referência. Vale ainda destacar que a correta classificação de disponibilidade por parte dos agentes assuma um papel importante na instrução do processo de revisão da garantia física de usinas, processo esse capitaneado pela superintendência de regulação da geração. Diante da convenção de determinadas condições operativas conforme o exposto na rotina operacional do módulo 10 de procedimento de rede, faz-se imprescindível a autoinformização dos conceitos e das classificações sob pena de prejuízo do registro nas comunicações entre os agentes, o operador, e o anel. O procedimento de rede deve ser precisamente seguido, portanto, deve ser mantida a infração. Assim, considero que a infração foi adequadamente caracterizada pelo procedente, a aplicação da sessão adequadamente pelo procedente, a aplicação da sessão pecundiária, todavia, apesar de o aguari ser um empreendimento relevante para o sistema delegado nacional, a ser classificado como usina do tipo 1 pelo NS, tendo sido essa gravidade motivação que levou a SFG a aplicar o valor de 50% do critério de dosimetria denominado gravidade e abrangência, a irregularidade cometida pela aguari trouxe consequências que não que não extrapolam o âmbito do seu empreendimento, ou seja, em termos de sistema a regularidade não trouxe consequências danosas que justifiquem a aplicação do valor desse critério da dosimetria. Dessa forma, considerando que as ponderações assim mesmo, o outro decidido abrandar o valor percentual do parâmbito da dosimetria, a gravidade e a abrangência, passando esse de 50% para 25%, o valor que julgo ser aderente à infração. A justificativa é que quando se colocou o valor da abrangência na avaliação da SFG, é que, como se tratava de uma usina importante para o sistema, aí a abrangência do valor é aplicado o valor máximo de 50%, eu ponderei porque, se por acaso a causa fundamental fosse a saída do sistema, consequentemente a inoperância da máquina, isso é evidentemente um reflexo para o sistema, mas não, o que nós estamos tratando aqui é da classificação da informação, portanto, eu entendi que não deveria ser considerado o valor máximo, daí a nossa proposta de passar de 50% para 25%, mas também entender o que por se tratar de uma informação importante e uma sinalização que nós estamos dando para os demais agentes, o fato de classificar como a advertência também seria inadequado, portanto, nós chegamos a um valor aí de meio termo. Diante do exposto do que consta no processo 48.500-003461-2014-33, volto por conhecer e no mérito conceder provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela baguaria e geração de energia elétrica S.A. contra o alto de infração o 008-2014-SFG, lavrado pela superintestinalização de serviços de geração SFG, alterando o valor da penalidade da multa aplicada de 571.724-85, para 285.862-43, centavos, é o voto. em discussão, em voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretor decidiu por conhecer e no mérito conceder provimento parcial o recurso administrativo interposto pela baguaria e geração de energia elétrica S.A. contra o alto de infração no 008-2014-SFG, alterando o valor da penalidade de multa aplicada de 571.724,00, para 285.862,00. Próximo voto. Próximo item.